Isso aqui é no orgânico, quando você não paga nada para o Instagram. É o Instagram que vai escolher para quem e para quantas pessoas ele vai distribuir o seu post. Tudo bem? Não é você que escolhe, é ele que escolhe. Só que se ele escolhe, não necessariamente ele vai escolher o seu cliente pagador e não necessariamente ele vai entregar para a quantidade de pessoas que você precisa para, dada uma conversão, por exemplo, de 10%, você manter a sua empresa pagando as contas. Entenderam isso? Então eu vou repetir. Quando você coloca no orgânico o Instagram que escolhe para quem ele vai entregar o seu post e para quantas pessoas ele vai entregar. Ele escolhe, não é você que escolhe, ele escolhe. Não necessariamente ele vai escolher o quem certo, que é o público mais pagador, e não necessariamente ele vai escolher a quantidade certa de pessoas para que numa taxa de conversão de, por exemplo, 10%, você consiga fazer 200 vendas. Talvez ele não distribua para 2 mil pessoas, distribua para 100 pessoas, para 50 pessoas. ele é que escolhe. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Então o Instagram escolhe. Então você, quando você trabalha só no orgânico, você coloca os seus boletos nas mãos do Instagram, que não está nem aí para os seus boletos, na verdade. Tudo bem? Quando você faz o que a gente chama de tráfego pago, você investe em anúncios. Eu sou 200% defensor de tráfego pago. Não é 100, não. É 200%. Você escolhe o quem e você escolhe o quantas pessoas. Você escolhe. Conrado, eu quero que o Instagram entregue para mulheres de 25 a 40 anos que moram em São Paulo, ok? E para mil mulheres por dia. Você escolhe. Você põe dinheiro e pronto, acabou. Guarda uma coisa. Guarda uma coisa. Se você não paga para usar, você não é o cliente. Você é o produto. Se você não paga para usar, você não é o cliente. Você é o produto. Quando você não paga para usar o Instagram, você quer vender só no orgânico, você não é o cliente do Instagram. O Instagram não quer te agradar. Ele quer agradar o cliente dele. Então, o que ele faz? Ele vende o seu acesso para quem está pagando para ele por isso, que é o empresário. Entendeu? Se você não paga para usar, você não é o cliente. Você é o produto. Então, se você quer ter previsibilidade no teu negócio, e isso é importante, você tem que definir para quem a tua comunicação vai e para quantas pessoas ela vai. Para você ter o público certo e a quantidade certa que, dado uma determinada taxa de conversão, vai fazer você pagar seus boletos. Eu sei que, quando eu anuncio para pessoas, para empresários que faturam até 10 mil, eu sei que a minha taxa de conversão é 2%. Eu sei disso. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que melhorar as minhas campanhas para atrair um público diferente. E onde que eu descubro se a campanha está boa ou não? Na pergunta de qualificação. Então, vamos voltar aqui em cima. Eu tenho lá várias campanhas rolando. Vários anúncios rolando. Anúncio A, anúncio B, anúncio C, anúncio D. Aí eu descubro o seguinte. Quem que está me trazendo mais público acima de 50 mil, ou acima de 30 mil? A é a campanha C. Porque a campanha A, a taxa de qualificação da campanha A é 10% de empresas que vêm pela campanha A faturam acima de 100 mil. Acima de 30 mil, vai. Então, a campanha A, por exemplo, eu meço o percentual, pergunta de qualificação, o percentual de leads, o percentual de leads que vem de cada campanha. Da A, da B, da C, da D, da E, etc. E daí eu falo o seguinte. Espera aí. Eu estou colocando dinheiro na campanha A, na campanha B, no tipo de anúncio, na C e na D. A A está me trazendo 3% de leads qualificados acima de 30 mil reais mês. A campanha B está me trazendo 5. A campanha C está me trazendo 20. E a campanha D está me trazendo 2. O que eu vou fazer? Eu vou cortar as campanhas D, eu vou cortar as campanhas D, B e A e vou investir na campanha C. Porque aqui é onde eu tenho a maior taxa de qualificação. E isso faz com que eu tenha um público mais qualificado para que eu venda mais para eles porque eu sei qual é a minha taxa de conversão nesse público. com isso eu faço as minhas campanhas os meus anúncios eu meço o resultado da pergunta de qualificação para cada uma das campanhas eu vejo qual é a campanha qual é o anúncio que está me trazendo mais público qualificado tiro investimento das outras e invisto naquela que tem a maior taxa de qualificação de todas e ponho mais dinheiro ali. Então eu aloco o dinheiro que eu estava colocando nas outras campanhas eu aloco nessa campanha que é a campanha que está mais me trazendo resultado. Entenderam isso? Legal. Então o que eu dizer? Para eu para eu atrair clientes pagadores eu não vou chutar quem é o meu cliente pagador eu vou descobrir quem é o meu cliente pagador testando alguns públicos obviamente já sabendo mais ou menos quem é o pagador por quê? Porque eu estou olhando lá para o meu comercial 2 eu já sei quem é o meu melhor cliente e daí eu vou testando e vou achando e vou achando mas da hora eu falo cara é essa campanha aqui e daí nessa campanha eu escalo boto o dinheiro por quê? Porque naquela campanha o meu ROAS é maior ou naquele produto o meu ROAS é maior ou naquela mídia o meu ROAS é maior e é isso que faz com que eu melhore cada vez mais o resultado do meu negócio ou seja isso que faz com que eu aumente sempre o resultado cada otimização que eu faço eu aumento o meu ROAS aumentando o meu ROAS eu aumento a minha lucratividade vocês perceberam que aquela clínica o que ela fez foi eu tava anunciando no Facebook e no Google uma dada hora o que eu fiz anunciei só no Google aumentei o ROAS saí de 5 pra 7 de 2 não acho né de 2 pra 7 desculpa desculpa então é isso aqui tá então quer dizer o que aquela que aquela clínica fez essa clínica aqui né o que ela fez ela saiu de um ROAS de 2 e foi pra um ROAS de 13 na verdade aqui eu vou mostrar só o número 7 o que ela fez pra sair de 2 que tá aqui embaixo pra 7 ela simplesmente fez uma otimização a otimização dela pra sair daqui pra cá foi cortar o Facebook e anunciar só no Google porque no Google tinha cliente mais pagador então o trazer clientes mais pagadores não é sair chutando quem é o cliente é você olhar pro comercial 2 entender quais são os melhores clientes lá ir lá no marketing e começar a anunciar pra aquele tipo de público específico por quê? porque é você que decide quando você anuncia o pra quem e o pra quantas o pra quem significa aqueles clientes que estão lá no comercial 2 e o pra quantas o percentual de conversão que você tem ok? você tá precisando aumentar as vendas da sua empresa então eu vou te falar uma coisa a melhor maneira de você fazer isso é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu time comercial eu vou dar um workshop de 2 dias online e ao vivo comigo ensinando como que você cria scripts de vendas matadores pro teu time comercial seguir se você quer saber mais sobre esse treinamento de 2 dias online e ao vivo comigo que vai custar apenas 97 reais faz o seguinte em algum lugar aqui da sua tela tem um botão clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento que é a nossa segunda turma a gente faz uma turma por ano desse treinamento e agora vai ser a segunda turma que é a turma desse ano então clica no botão e vem pra cá 97 reais workshop scripts que vendem comigo online e ao vivo vai lá clica no botão e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá